O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, defendeu na tribuna da Assembleia Legislativa a derrubada do veto governamental ao projeto que previa redução de ICMS cobrado na venda de alimentos e bebidas. A proposta aprovada pelo parlamento no final de 2021 equiparava a alíquota cobrada em Santa Catarina, que hoje é de 7%, a alíquota cobrada no estado do Paraná, que é de 3,2%. Bruno Souza destacou que a redução do imposto é uma demanda do setor que foi fortemente afetado pela pandemia e fez um apelo aos demais deputados para que votem pela derrubada do veto. Quando o estado veta um projeto que reduz impostos, o que ele está dizendo na prática é, eu quero mais dinheiro de você catarinense, eu quero colocar a mão no seu bolso. E essa casa, ela agiu contra isso, fez um projeto, projeto 449 de 2021, mas infelizmente o governo do estado vetou, disse, opa, reduzi o imposto em Santa Catarina. Ah não, não queremos reduzir impostos, queremos é mais dinheiro do catarinense. E essa casa aqui deveria se unir, na minha opinião, e ter mais sensibilidade com o setor mais impactado com esse veto, que é o setor de bares e restaurantes, que perdeu 40 mil empregos e 5 mil empresas fechadas durante a pandemia.